Valendo já Salate vs Cubas Agora o Cubas pega Battlefield Ah... Se as coisas derrem certo O Cubas tem que perder Ah, pra rematch? Não, porque Se o Cubas perder Todo mundo que tá no top 4 Foram as pessoas que não jogaram no Ultimate One Fato, cara Nossa, é verdade? O Cubas tem obrigação de perder O Cubas perde Não, cara Mas tipo Não vai, velho Não vai Mas vamos ver Samus e Mewtwo, né Cara, essa Mew é curiosa Eu não sei dizer Sem a menor dúvida Vantajosa pro Mewtwo Eu não acho que ela é tipo 6-4 Mas Cara Os combos funcionam muito bem O peso da Samus facilita E a Samus, uma das melhores coisas dela que eu quero de Xhosh Ela não pode arriscar Porque se ela se tomar um Reflect Ela morre tipo Menos 4% Basicamente Ela não pode spamar O projétil do Mewtwo é tão bom quanto Está bom, espera E a gente tá falando de um boneco aqui no ar Tipo, engole ela facilmente Nossa, os cara tão venenosos Desculpa Também tá assim Maldade no Kokoro A mobilidade aérea dela também overall ganha da Samus A Samus tem vantagem sim Eu acho que o range no ar principalmente Mas... Fora isso Cara, eu não vou matar Não vai É, aproveita esse perk Não tá nerfado ainda Exato Tanto igual que eu nerfado Eu vou pegar essa Enfim Matou Ui Matou Ui Nossa, os cara tão brincando Sniper Dá um trovo, vai trabalhar não Ele era um back air, sei lá É isso É isso É isso É isso Boa pressure Pô, esse nerf dela é tão bonito Sim Cara, de novo Cara, é a segunda vez que isso acontece Ruba as classes Ele parou, ele pensou, ele correu E ele fez cheio Eu não sei Isso só me fez lembrar de vários PCG's atrás Isso é um clássico do curso Para, pensa, arma e atira Tipo isso, né Alguma série aí? Cara de salate Mano, eu levei isso Eu não enverro no que eu levei isso Eu vou bater tanto nesse alienígena mutante Nessa tartaruga alienígena formada Bicho no laboratório Gosto aqui no laboratório Gosto aqui no laboratório Cara, mas eu não vi o salate aparecendo na partida Cara, tipo É... Nossa, o... O Cubas perdeu o stock Nossa senhora, quase Base de uroi Matou É que a questão de... A pressão em cima O meu tio faz ensino das santos e amigas Absurda Repito O meu parêntico no meu tio O principal além do Ferb É que o ner dele Neutraliza certas matchups Sim E quando eu digo neutraliza Eu falo neutralizado de verdade Ele nulifica o boneco Muitas vezes o ner cobre o personagem inteiro Mano, isso é absurdo É... É... O Cubas é de 3, velho Ele fez um ner Todas as minhas opções acabam Se eu der um up smash Ele... Ele clacha com a hitbox Do meu... Do meu sweet spot E... Eu perco... Eu não troco... Eu perco Ele engole o hitbox matchup Vocês estão usando algo errado? É isso? Eu sinto que a... Solução pro salatio É jogar... Jogar no space in game Camperado Camperado Mano, ó... Chegou em cima Sai Chegou em cima Zer Chegou em cima back air Sai de cima É... É uma matchup que ele não tem o que fazer Ele jogar... De fato é assim Exato Ele sofre Na hora que o build 1 entrar Ele pune Até lá, velho Não era ali Não, não Não era ali Back air Isso, ó... Vai forçando Agora que no tio... Ai ai Fazer mais... Aéreos recuando Não entrando em cima Sim, sim Guardando Nossa, como esta ganancioso Ele esta com um stop de vantagem Nossa do... O salatio expandou Na direção do Shadow Ball Um jabzinho no olho Porque ele era muito forte A gente jogou o setor Que ele era falbo, né? Pra quem lembra dessa piada assim Ela é real Só por aí disso São muito forte A gente tem que nerf Tiraram... Mentada a armadura Minha Mas agora ela faz 35% Noooo Charge Shot Nossa... Meninos por favor Olha isso Ah, eu já vi isso Sim É esse clipe que eu tava falando Eu tinha visto o outro Ele faz 80% Cara, ele mata Ele faz 80 de menos Ele mata Ele faz 80 de menos Ele mata depois Eu não sei o quão feliz ou triste Cara, eu fico triste Eu fico feliz Eu fico feliz que o grave dele existe Mas eu fico triste que o grave dele existe É porque eu to vendo muita coisa que pega e mata Cara, eu to achando isso da hora Porque velho, não é tipo Ah, um personagem tem isso Ah, outro Só um dois É isso que eu acho que vai ser Quatro stocks Exato No começo não No começo não No começo não Eu acho que singles Eu acho que singles vai ser três stocks Doubles vai ser quatro Dois a zero Cubas BF Eu já uso Voltando pra BF É BF Podia dar Eu preferia Dreamlane Um Fácil Com o Salat marchando Eu vivi ali Eu acho que ele ainda poderia ter pego O AQ Não tem plataforma Sabe? Sim Eu acho muito perigoso Ele vai se favorecer muito mais disso Isso aí não sai do nada Nossa, você tá capaz do BQL nerd É agora a gente tem uma Cercínio besta Todo mundo sabe que vai O cardão shield Possesso que essas coisas Eu ia falar que agora o Salat tava Não adianta falar nada Ele pediu Ele pediu Ele pediu velho De fato Jogar um missile ali Não tinha porquê Não tinha porquê Merdinho Deu ali errado Agora leu certo Ele não disable Ele não disable Relaxa Ele tá bufado Nossa, a pressão do Cubas tá muito Tá insana Tá insana Ele não tá afim de parar de bater Também Tem que aproveitar né Certo Concordo Concordo Nossa, só o Nerd Destrói a vingação de um Não tem velho Não tem isso É, é Deu todos os top tiers Isso aí O Cloud e a Bayonetta São os três que tem um golpe Que não atraviesa uma chave inteira Cloud pula da Nerd Tem minha chave que morre Tô falando sério Tem minha chave que morre Se você é um Falcon Não faz bem nada O resto da partida É A Bayonetta fez Witch Twist E acabou o jogo E o... E o... E o Mewtwo fez um air Pou um back air Pou um back air Esperou com calvinho Mewtwo fez um back air Você ficou derramo velho Uuuuuh O Shadow Ball Você não faz isso Não, ele tá riscando demais Só que assim É, ele tem que riscar É, ele tem que riscar O último stock dele Ah, que pena, velho É, ali foi triste Ah... 3x0 sólido Mas... Normalmente ele bem triste Mas cara, na real Ele jogou bem